Quer que eu escolha por você? Estou com novos artigos. Estou com novos artigos. Estou com novos artigos. Estou em armas por um pequeno valor, claro. Estou com novos artigos. 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 Obrigado. Você tem olho para a qualidade. Obrigado. 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 Prossiga. Você tem olho para a qualidade. Obrigado. Ah, sim, sim. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Você fará uma chacina. Preciso para testar seu novo. Aham! Tenha uma aventura maravilhosa. Aham! O que é isso? 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 O que é isso?